Olá meus amigos e minhas amigas tudo bem aí com vocês comigo tudo chique bacanizado graças a deus palco do momento Guarulhos São Paulo não arredei o pé daqui ainda aliás arredei hoje cedo né fiz aqui ó os cilindros aí bom falei para vocês uma viagem gente uma viagem onde eu fui ó mas tá bom ficou top só me da pipoca não dá para reclamar não olha quem que tá aqui o promessinha gente olha a chuvarada que tá o príncipe tá do mesmo modelo só que tá sujo pra caramba mas o o fh por incrível que pareça ele suja bem mais do que o Scania interessante né isso aí eu já tinha reparado sabe é porque como eu trabalhei muito tempo né com promessa ele suja bem mais do que o príncipe ó quem tá aqui boa tarde boa tarde tudo bom ô Milindra deu certo nós tô fazendo barulhos mais uma vez fazia tempo que nós não se achava não apertava os digitais pois é e agora o tempo vai passando ela já tá um ano com promessinha então gente ó quem viu ali né postagem Instagram Milindra foi mandando ali ó as postagens lembranças lembranças né um ano já ó um ano então que eu tô com o príncipe também tempo passa passa voa e agora a gente vai mexer ó os puxulim né dois sapatos novo é botar dois sapatinho novo aqui no promessa e eu vou relembrar aí né e vocês também vamos pilotar o o promessinha e o Milindra foi trocando por dentro vocês vão ver tá tudo novo ó tá chique bacanizado né Milindra 100% aham vamos dar um rolezinho aí com promessa no botão aqui para baixar o volante será que tem vento se deixa sempre no neutro né gente do céu é voltar a dirigir de novo ele tá sem ar eu acho que não baixa né oi ele é não esse é aí é no cabo aí ó tá gente do céu é um ano sem pegar o promessinha nossa gente acelerador dele como é mole dá diferença né meu Deus do céu o o príncipe misericórdia é peso com força viu que lindo nós podia depois podia dar um rolê com o príncipe né exatamente né não sei se hoje dá tempo mas amanhã dá tempo e não sei se nós não vamos pegar um ali onde que tá o príncipe lá aham sujinha também mas você veja como ele suja menos que o FH é o FH meu Deus do céu aham aquele dia aquela vez que eu vim ali que peguei aquelas estrada de não vai ligar o ar para nós com certeza fica à vontade tá quente vamos passar o cinto gente deixa eu botar para baixo eu não vejo se eu vou mudar a conta porque é gente do céu não sei se não vai esquecer eu não vou deixar morrer hein ele tá travado embaixo de baixo acho que tá aí o FH tem essa é engraçado é engraçado que o FH o o promessa engatado ele não ele não vaza tanto ar assim como desengatado e não tem vazamento e sabe que eu reparei isso aí também no príncipe a mesma coisa eu não sei não sei ó engatado tem dia que ele passa de manhã cedo você pode bater funcionar ele não tem esvaziado e o cavalinho e eu coloquei ele de manhã aqui ele tava ali não é eu não sei o que que é também não viu e aí ó a gente não perde as manhã gente é igual andar de bicicleta a gente não esquece deixa eu ver se eu tenho as manhã do tamanho também ele também muda nossa mas ele é por incrível que pareça ele é bem mais macio do que o príncipe para dirigir o príncipe é mais pesado o promessa tá até a o promessa tá bem maciadinho a alavanca de marcha que nem tá levezinho aham e o que que era antes faltava não eu nunca mexi em nada e desde que porque tem uns fh aqui nossa senhora a ré dele que eu tinha que engatar com as duas mãos será que ainda tá meio eu engato só é dá uma olha ele é bem mais mole bem mais macio gente achei estranho um cachinho viu assim que dá uma boa diferença viu então o seu pedro e aí e aí e aí e aí não não perde o jeito não eu fico muito com as marchas do IVECO que eu trabalhei com muitos anos né com o IVECO eu fico com as marchas do IVECO na cabeça você acredita eu quando peguei a FH a primeira vez eu trabalhava na mula no mercedão eu ia transferir caixa eu batia alavanca muitas vezes em sepava tava com aquilo na mente isso acontece o pior então vamos ali né vamos ali mexer com os sapatinhos do Promessinha gente aqui foi onde começou tudo viu foi o começo da nossa carreira de youtuber foi aqui ó para os novos inscritos né para quem não sabe ó a gente começou no Promessinha e ó e tem um um grande sentimento por esse cargueiro engraçado né como a gente pega amor marca né fica no marca marca e olha fica pro resto da vida ah não perdi as manhã ó sossegado bora pro Belém oi vai pro lado ali ó vai lavar o teto oi vai pro lado pra lavar o teto ah tá não vai pro outro não vai pro lado agora não depois vai na rampa ah então tá bom tá esperar ele sair primeiro então quer pausar aqui tá aí tchau oi 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 tá ó Vamos lá. 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 Seguro. Meu pai do céu. Olha nós, gente. Já deu tudo certo lá. Eu estou um pouco destreinada e ainda para bem no top. Olha o trânsito, gente. Não dá nem para piscar o zóio para o lado, né, Melinda? Não. Está um movimento aí. E esse povo que se atipe, né? Porque senão Deus o livre. Sai da frente. Ai, Senhor. Meu amor. Gente, graças a Deus. Olha que deu boa. Mostra aí agora para quem está cozinando. Ai, meu Deus. Gente, pensa num suador quando a gente está destreinado e parar num top para você arrancar. Chega uma brilhada essa. Mas deu boa, né, Melinda? Sai de boa. Não voltei um milímetro para trás. Não voltei. Coidei. E o top ali, ó. E o povo aqui no São Paulo é igual os outros lugares. Só sabem cozinar, né? Porque... Ai, meu Deus. É isso que me deu um suador a mais. Mas dá boa, ó. Graças a Deus. Gente, estamos indo já ali, ó. Fazer umas comprinhas agora, né? Comprar mais uma sopinha. Fazer uma comprinha e... Aí, bora lá para a Toline de novo. Gente, por favor. Eu não estou enxergando agora. Não sei se tem carro aqui debaixo. Não, aqui não. Ó, gente, por favor, ó. Os pedebreques nunca se enfiem. Os caminhões aqui, ó. Que é o ponto cego. A gente não enxerga não, viu? Vocês não se enfiem aqui. A gente está enxergando que não vê nada, não. E vão se enfiando, ó. O carro saiu atrás do ônibus. O ônibus atravessou para cá também. Então... Desse modelo. E agora bora ali, ó. Gente, calma. Fica até mesmo maluco, ó. Eu tenho que fichar o pescoço para enxergar que tem um pé de breque lá embaixo. Ó, olhando para frente, não aparece que nem uma ossa. Agora que apareceu que ele saiu ali, ó. Verdade. Então quem é motor aí de pé de breque fica esperto quando está do lado do carona aí, ó, desse caminhão. É difícil de enxergar. Quando tem o espelho ainda aqui na frente, né, Melinda? É um pouquinho... Um pouquinho coisa mais fácil. Viu que não é tudo que dá para ver também, não. Ae. E lá vai nós. Melinda, você me guia, Melinda? Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos até lá no final. Aí lá nós pegamos para a mão do coração, as esquerdas. Essa é boa. Ae. Olha onde é que está a promessinha. Olha onde é que a gente deixou. Agora a gente vai lá para o príncipe, né? Vai ficar lá embaixo, ó. Porque não tem vaga aqui, gente. Tá lotado, lotado, lotado de cargueiro. Gente. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Nossa. Melhorou. Amanhã ainda tem mais, gente. Não acabou ainda as nossas manutenções. Pense. Tem coisa para fazer, hein? Ainda falta abastecer o príncipe. Nós temos que lavar ele também, né? Só que... Como nós tínhamos que mexer nos pneus ali do Promessa, aí a gente passou ali na frente da lavação e já aproveitou a lavar o Promessa, né? Aí fica só o príncipe agora. Se a gente não engatar... Ih, eu vou ter que entrar para o outro lado. Porque olha aqui, ó. Pega o espelho aqui. Trabalhar sempre nos apertos, né? Aqui tem mais espaço. A gente entra pelo carona. Ó, nós aqui novamente banho tomado, né? Agora pernoitei. Ativado com sucesso. Já é tarde pra caramba, gente. Meu Deus. Bem tarde mesmo. Mas eu consegui tomar minha duchinha agora, né? Já tô prontinha aqui, ó. Partiu dois metros agora. Feliz da vida. Muito feliz mesmo por ter relembrado, né? Relembrado tudo aí com o Promessinha. Conforme eu fui falando mais cedo aí pra vocês. É o início da nossa história, o início da nossa carreira. Foi o cargueiro que Deus nos abençoou. E ele é um cargueiro abençoado até hoje, né, gente? Sempre, sempre, sempre será. Sempre será. Igual o príncipe também. Os dois, né? Muito abençoados aí. Só tenho a agradecer a Deus, primeiramente. Por ter colocado isso tudo em nossas mãos. E que a gente pode cuidar, né? Tudo da forma que está. Só tenho que agradecer. E... Gente, eu achei que eu não ia dar conta de dirigir ele. Mas é como andar de bicicleta. A gente não esquece. Como que pode, né? Eu pensei, meu Deus. Eu acho que a primeira coisa que eu achei que ia dar um tranco na embreagem, né? Porque... Caminhão... Eu já falei isso aí pra vocês, né? Mas pros novos inscritos, pra quem não sabe... Caminhão, gente. Mudar muito de um caminhão pro outro, sabe? Muito mesmo. Até a altura de embreagem, acelerador... É... Tudo. Marcha também, né? Mas... O promesso, lógico... Eu trabalhei com ele três anos. Três anos. Mas... Agora nós já estamos um ano com o príncipe. Um ano já. Fazia, olha... Acho que... Eu não lembro, mas já faz quase um ano, mais ou menos, que eu não tinha apego. Mas o promessa faz muito tempo. E eu achei que eu ia sair dando uma vaiada, né? Gente, fui até... Fui muito bem, né? O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Mas, assim... Eu, particularmente, achei que eu fui bem. Apesar, né? De que fazia muito tempo que a gente não pegava. Mas, então, é isso aí, gente. Muito feliz mesmo. Graças a Deus. Amanhã tem mais. Não acabou nossas manutenções ainda. Aí eu vou reportando, né? Mostrando aí pra vocês. E vou tirar fotinho e postar aí os dois juntinhos aí. Pra vocês verem conforme vocês foram me pedindo, tá bom? Então, é isso aí. Amanhã tem mais. Não percam a nossa novelinha da vida real. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada aí por estar acompanhando. E até amanhã. Não percam. Beijo, beijo. E fiquem com Deus.